Cara, vamos lá, vamos lá O jeito que eles me entregam pra se amar Para o amor que é de sonar, só ele me amar Se quiser, hoje quiser, onde é que eu sou Eu sou o que é de mim, o que é ser O que é medo, o que é de mim, o que é de novo Eu quero a água, porque ainda não tem um jeito Não é por pra estar, porque ainda não tem um jeito E vascaras me amou, quando eu vou te ouvar Se quiser, quando eu vou te tiver Não tem mais o nosso coração E作 professeis de Justiça Mas eu tenho o outro opponents O que é do mundo? O que é de mim, o que é o que é O que é de mim, o que é de mim Atuviando o meu corpo Você vai ser João Herodão Você não se morreu Você não se morreu Quando aquela escola é seu pai, que tem uma rapaziada Estava perdendo a relação ao seu povo Fazendo risco Eu juro, eu não vou deixar pra você avisar Eu não sou de Deus pra ganhar Você é o lugar Eu sei Diga-me o suco e não se entende Eu te confundo em você Não é que nada me compreendeu Não é que nada me conhecê Eu não vou acreditar E não Eu não sei o que Eu não sei o que O amor O amor Amém. Amém.